Olá! No vídeo anterior vimos que nunca se deve tomar suplementos de cálcio e que todos os suplementos de cálcio fazem mal para a saúde, causando várias doenças, mas principalmente artérias esclerose, infarto miocárdio e AVC. Mas quem tem osteoporose, o que deve fazer? Mais de 50% das pessoas que estão assistindo ou tem ou vão ter osteoporose. Quero explicar nesse vídeo o que é e como surge a osteoporose e o que se deve fazer para prevenir. Se já tiver com uma doença, como curar? Sim, porque osteoporose tem cura. O pior é que o aumento da densidade de óstea por medicamentos não só deixa o osso mais fraco, mas aumenta o risco de câncer de mama em mulheres pós-menopáusica em até 300%. Nós não só não prevenimos a fratura, não só não aumentamos a artérias esclerose, como também aumenta o risco de câncer de mama. A osteoporose e a artérias esclerose são duas doenças crônicas degenerativas. A medicina da doença diz que são independentes e são consequências da idade. Hoje a gente sabe por estudos que são correlacionadas. Já vimos que o cálcio que se deposita nas artérias é proveniente da perda de cálcio dos ossos. E pela medicina da saúde, como eu chamo, isso é decorrente mais da perda de saúde do que da idade. Mas por que se acreditava que o nosso osso perde cálcio com a idade? E não é só cálcio que o osso perde, ele perde muitos minerais importantes. A medicina tradicional afirma que após os 30 anos, há uma perda gradativa da densidade óssea baseada em dados estatísticos. Estatística é a média da população. Na verdade, alguns perdem muito, outros perdem menos. E alguns, como eu, não perdem nada de cálcio. Mas por que alguns perdem? Para atender isso, precisamos entender para que serve o osso. A função do osso é apenas para sustentar o corpo e dar apoio aos músculos que estão presos neles. Se após os 30 anos, o indivíduo diminuir suas atividades e, em consequência, ficar com os músculos mais fracos, não há necessidade do organismo manter um osso forte se não tem músculo para usá-lo. O nosso corpo não gasta energia para manter um tecido ou um órgão subutilizado. E o cérebro reptiliano promove o balanço negativo nesses ossos, retirando cálcio e outros minerais. E o que fazer num caso de perda de massa óssea? Pensem comigo. Se o organismo determina o enfraquecimento do osso devido ao enfraquecimento do músculo, a única solução fisiológica aceitável para aumentar a força do osso é aumentar a força muscular. Só isso fará com que o cérebro reptiliano entenda que o músculo mais forte precisa de um osso também mais forte e determina que mais cálcio entre no osso. E o exercício que mais aumenta músculo é a musculação. Mas não é qualquer musculação. Para aumentar a massa muscular é preciso fazer musculação com alta intensidade, chegando na falha muscular em todas as séries de todos os exercícios, como já falei no vídeo anterior. Infelizmente, a grande maioria dos frequentadores da academia realizam exercícios de forma leve e reclamam quando os instrutores querem aumentar o peso, ou seja, não aumenta a massa muscular. E quanto mais idade tem, mais precisariam fazer exercícios fortes e lhes dizem não tenho mais idade para ficar fazendo tanta força. Também é preciso medir essa massa muscular e avaliar periodicamente se ela está aumentando. Porque eu tenho que ter certeza que o exercício está gerando aumento de massa muscular independente da idade. Principalmente nos mais velhos. Se o músculo não aumentar por uma musculação insuficiente, também não haverá aumento da força óssea e a osteoporose continuar tendo risco de fratura. O cálcio é o mineral mais abundante no nosso corpo. Ele é necessário não só para a saúde óssea, mas é importante por uma série de funções, como batimento cardíaco, condução de impulsos nervosos, coagulação do sangue, secreção dos hormônios e outras coisas mais. Nosso corpo não produz cálcio e, na verdade, perdemos diariamente através da pele, unhas, cabelo, suor, na urina. Por isso, precisamos encontrá-lo na alimentação. Estima-se, no entanto, que o corpo não excreta muito mais do que 100 miligramas por dia. A Fundação Nacional de Osteoporose, nos Estados Unidos, recomenda que as mulheres acima de 50 anos tomem 1.200 miligramas por dia. Isso é altamente preocupante. Uma quantidade enorme de cálcio e que não vai para os ossos, vai para as artérias. Mas quem já tem osteoporose ou osteopenia, o que deve fazer? Primeira coisa, suplementar com vitamina K2 nas doses de 100 a 200 miligramas. Nós vimos num vídeo anterior relativo à vitamina K2, que ela retira o cálcio das artérias e coloca nos ossos. Ou seja, ela está fazendo o processo contrário do que tinha acontecido. Segundo, aumentar os índios de vitamina D no sangue para atingir níveis no mínimo de 60 a 70. Tem uns autores até que querem que seja 90 a 100. Terceiro, suplementar com qualquer tipo de magnésio. Pode até ser esse popular cloreto de magnésio. Se usar esses três suplementos, alguns autores sugerem que você pode incluir suplemento de cálcio. Aí sim, mas tem outros autores que dizem que nem nesse caso deve. E quinto lugar, você deve adotar uma alimentação com muito cálcio. Pois o cálcio na alimentação não irá para as artérias se estiver utilizando aqueles três suplementos vitamina K2, D e magnésio. Quando se fala em encontrar cálcio nos alimentos, a primeira ideia é que venha tomar mais leite. Mas quem assiste meus vídeos já sabe que eu não sou a favor de usar leite na alimentação. Leite não é a única fonte de cálcio. A vaca não toma leite e produz muito cálcio. Onde que a vaca tira cálcio para colocar no leite? Nas verduras verdes. Quanto mais verde for a verdura, maior a quantidade de cálcio que ela fornece. Concluindo, espero que você tenha entendido a gravidade de usar qualquer tipo de suplemento de cálcio e pare de usar. Se você está utilizando, pare. Eleve a vitamina D para níveis acima de 70 a 70. Não só por causa disso, funciona em proteção a uma série de doenças. Use suplementos de vitamina K2 e magnésio. E se você concorda com o que eu estou falando, se você conhece pessoas que têm uma osteoporose, compartilhe esse vídeo nas suas redes. E coloque seu comentário aqui embaixo, principalmente se você tem opinião diferente, gerando polêmica, porque o contraponto ajuda a colocar luz nessa situação. E com o conjunto dessas informações, nós vamos ajudar a transformar a saúde desse Brasil. Eu te desejo uma super saúde. Legenda Adriana Zanotto